Música Diretamente dos escuros da Manicom N Que só dá a ideia errada Danilo Gentili Agora é tarde Música Começa pela bande, pela bande E o Zé Piemel Agora é tarde Ganhamos o troféu Imprensa Domingo Ganhamos como melhor programa de entrevistas E eu achava que a única forma de ganhar do João um dia Era no exame de vista Aí ganhei Ganhei Troféu Quero lembrar que a Marília Gabriela Topou ouvindo esse programa na primeira semana Quando ninguém acreditava nele E isso foi essencial pra gente Muito obrigado, Gabi Muito obrigado Gabi, Gabi Muito obrigado, Gabi Mas você perdeu pra mim Chupa Yeah, baby Obrigado Obrigado a Adnê também Que topou vir aqui na primeira semana Mas, Adnê Você não ganhou troféu Imprensa Toda a equipe da Agora é tarde ficou feliz com o troféu Imprensa Rolou até uma festinha da equipe Olha aí Vai pra galera Vai É o Patrick? É o Patrick? Não sei Quem é o Patrick? Cinco minutos depois desse vídeo Estava todo mundo pelado A última vez Ganhamos o troféu Imprensa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ai, ai Eu achei bacana Ai Publicaram na net umas fotos de celebridade sem maquiagem Porque tem mulher que se maquia tanto Chega em casa, lava o rosto, entope a pia Publicaram na net então a artista com maquiagem E a artista sem maquiagem O resultado é... É melhor vocês verem, olha só Essa é a Juliana Paz Como a gente conhece, olha aí Vamos ver Agora sem maquiagem Mas sem maquiagem e sem depilação Olha E essa foi a mulher Essa foi eleita a mulher mais sexy do Brasil E esse é o país que quer sediar a Copa, hein Exatamente Exatamente, tá? Dá o prêmio pro maquiador dela Ele que merece Próxima foto é aquela atriz He's a Whistler Poom Como chama, Marcelo? É Poom Que que é? Whistler Poom Ah, desculpa se eu não sou um Lorde Não, cadê ela? Olha, ela é de... Ela é normal, como a gente vê nos filmes Com maquiagem Agora sem maquiagem, olha aí É o Léo Lins com cabelo É o Léo Lins com cabelo, é o Léo Lins do Além da Imaginação Agora tem outra foto, olha só, a Nanny People com maquiagem, tá aí Olha só, e agora sem maquiagem agora, sem maquiagem, olha aí É verdade Então Quanto você calça? 44, dá pra 10 Ou o Papa tá viajando o mundo, hein? O Papa tá igual o Cridense, não faz mais sucesso no Hemisfério Norte Aí vem fazer turnê toda hora pela América Latina O Papa já teve no México Olha aí o Papa no México Nossa É, parece que depois que ele botou o sombreiro e tirou a foto Ele distribuiu a bênção em shots de água benta com sal e limão Hã? Né? Agora, o Papa sempre vem desfilando de Papa Móvel Toda prova de bala Que ele só pode sair na rua com o carro à prova de bala, numa redoma Eu fico pensando quando eu vejo aquilo O Papa precisa estar num carro à prova de bala Se Deus não protege nem o Papa, eu então tô ferrado, né? Ele tá pela América Latina Ele já foi pro México O Papa chegou em Cuba ontem Justo em Cuba Cuba Pra quem não sabe, o Papa sempre criticou o marxismo E tá em Cuba sendo recebido igual o rei Daqui a pouco eu não vou me espantar se o Bolsonaro estiver em Campinas É, eu sou o rei daqui Né? Porque Cuba tem uma treta histórica com a igreja católica Mas cubano, por outro lado, adora o sermão do Papa O Papa fala sobre o José no Egito Fala José no Egito José O Egito teve sete anos de fome E os cubanos Ah, que sorte a deles Só sete anos, hein? E em Cuba o Papa foi recebido por uma banda marcial No México, o Papa foi recebido pelo Coral da Cidade E quando chegar ao Brasil, já foram escolhidos artistas Que vão receber o Papa aqui O Papa será recebido aqui no Brasil por esses artistas aí E a nossa convidada Sandra de Sá já está no camarim Ah O que aconteceu? Estava no outro vídeo também? O que aconteceu com os dedos dela, hein? Hã? Hã? Você viu? Ela perdeu os dedos, eu acho Ah, verdade Semana... Ó, posso falar agora sério Semana passada faleceu um dos maiores comediantes do Brasil Chico Anísio E o Passou na TV de hoje não poderia ser diferente Amado mestre Essa é pra você, Chico Anísio Passou na TV O país se despede de vários brasileiros inesquecíveis Goteiro brasileiro, ah Pobre que se exploda Agora sou hétero, te mordo todinha Ô, paiinho Tô tão cansada Nazareno Calata E o salário, ó Deixa uma obra fantástica Não pode ser considerada um dia triste, não Olá, amiguinhos Chegou a hora de ver um Passou na TV Mais que especial Hoje nós vamos dedicar nossas pérolas televisivas A um dos maiores humoristas do Brasil Chico Anísio Um homem que já fez mais de 4 mil personagens 580 programas de TV E tudo isso em apenas 150 anos de carreira Vejam os números 80 anos de idade ele tinha 64 anos foram dedicados à arte de divertir 80 anos de vida e 55 de carreira Ele inventou 207 personagens 300 tipos numa única pessoa Mais de 300 personagens Quase 400 personagens, mais ou menos 200 e quantos personagens? Quanto? 209 Teve 7 filhos Teve 8 filhos Você tem 9 filhos? 8 Chico Anísio deixa 10 netos 11 netos Foi casado 4 vezes Se casou 5 vezes 6 mulheres É, João Parece que eu não sou o único burraldo por aqui Mas o que vale é a intenção, né? Aliás, será que alguém poderia me explicar qual a intenção da Cláudia Gimenez Quando ligou pro Globo News? Será que ela queria passar um trate? A gente vai conversar então por telefone com a atriz Cláudia Gimenez Enfim, queria que você contasse um pouco pra gente Como é que foi? Eu vou bater pra tu Bater pra tua patóia A gente vai tentar de novo, tá? Oi Oi, Cláudia Então, fala dessa perda e dessa garra E desse bom humor, né? Quer dizer, eu gosto de bem com a vida Acho que até o finzinho, né? Eu vou bater pra tu Bater pra tua patóia Bom, acho que a gente tá com um problema Talvez Cláudia Gimenez muito emocionada Um dos mais populares humoristas da história recente do Brasil Deputado Federal Tiberica Também falou sobre a morte de Chico Anísio Não, peraí, como assim? A nossa ligação não tá boa Mas eu vou tentar mais uma vez Queria que você falasse pra gente O que representa essa perda, enfim, a tua Acho que agora caiu a ligação E é verdade mesmo Bom, já que ninguém consegue se entender Eu acho que é melhor deixar o saudoso Chico mostrar pra gente Por que é que ele vai fazer tanta falta A tábua de salvação do problema é o humor Você faz as cenas, digamos assim, rapidinho Uéu Uéu Se o ator coadjuvante é o Tarcísio Meira Um Chico Cooco, Lima Duarte A coisa até que vai mais ou menos rápido Um elogio desses Certamente vai dar um tremendo impulso Na carreira desses rapazes que ele citou É engraçado isso O humor pode ser tudo Até engraçado Teria Deus nascido em Minas? Não, acho que não Não, porque se Deus fosse mineiro Até hoje o mundo não tava pronto Com certeza Uma das frases que eu mais ouvi na vida Foi só vejo o Fantástico por causa de você É capaz de ter nascido no Nordeste Mas se nasceu no Nordeste não adianta Nessa altura já tá morando em São Paulo É o showman que fez o maior número de apresentações no mundo Entrar no Guinness, né? Eu não torço muito por esses feitos que não dão dinheiro, entende? Que tal pensar que nasceu em São Paulo mesmo? É pouco provável Que se ele fosse paulista Teria feito Adão em escala industrial E dividiria o paraíso em Lopes É, mestre Valeu, viu, Chicão? A homenagem do Passou na TV Fica por aqui Mas semana que vem tem mais É Vapte Vupte Eu não vou morrer, Duca Eu vou desaparecer Feito elefante, entendeu? Palmas, palmas para o Chico Anísio Mais palmas E a saudade, ó Eu tentei imitar o professor Raimundo Enfim, Chico Eu quero te dizer Que onde quer que você esteja agora De todo o coração Onde quer que você esteja Deve estar vendo a Globo Então eu não vou mais perder meu tempo falando isso Agora, acabamos de relembrar a carreira do Chico E vamos agora relembrar a carreira do Pacheco Opa, vamos lá Pessoal te amo, hein, Marcelo? Vamos relembrar dos seus tempos áureos de Hollywood agora? Olha, foram momentos ótimos Eu acho tão louco essa história de começar lá e terminar aqui Mas, é, você sabe que O Brasso para você é um filme que você gosta muito Eu fiz o teste, mas depois eu falo Por que que eu não fiz o filme? Extinto Selvagem Você trouxe o teste, Almeida Eu fiz o teste que eu fiz para o Extinto Selvagem Vamos ver, então Vamos lá ver Usa drogas, senhorita Tramiel? Às vezes Usou drogas com o senhor Bons? Que tipo de drogas? Cocaína, droga Você já transou usando? É uma delícia Olha lá Sensacional Sensacional Obrigado, que é isso Agradeço, mas não mereço Mas você sabe que muita gente pergunta Você deu assim de mão beijada o filme para Sharon Stone e tal? E eu falo sempre Eu não tive saco para fazer esse filme Dá para perceber? Deu porque aquela parte censurada era bem pequenininha Na época, viu? Mas eu fiz implante, viu? E faltou pouco ou muito para você ficar com papel? Oi? Faltou muito para você ficar com papel? Faltou uns 20 centímetros Tá bom Então agora, eu não sei se eu já contei para vocês Mas a partir de abril O Agora é Tarde vai ganhar mais um dia Toma! O programa a partir de abril vai ao ar também às sextas-feiras Ótimo, obrigado Já aplaudiram, mas tá bom Já entendi que vocês me amam, tá? Então eu pensei A gente precisa fixar essa informação na cabeça das pessoas, não é? Por isso eu deixei o Murilo Conto incumbido dessa tarefa Não é? Vem aqui Tudo bem? Murilo Conto, gente Olha só Eles adoram aplaudir, não é? Eles adoram aplaudir É só pedir que aplaudem É Murilo Vamos ganhar mais um dia Exatamente E eu pedi para você trazer uma propaganda para nós aí, né? Você fez o que eu pedi? Foi o que eu fiz Missão dada, missão cumprida Eu fui lá no Rio e fiz uma chamada Ficou melhor do que eu imaginava Eu peguei atores da Globo para fazer essa chamada para a gente Que a gente merece, não é não? Você fez uma chamada para o Agora é Tarde com atores da Globo? Atores da novela das nove da Globo A gente não tem verba para fazer isso, hein? Danilo, a gente não tem verba nem para pagar passagem de avião para mim que eu fui de van, não é verdade? Eu dei o meu jeito, rapaz Dei o meu pulo, eu sou de Belém É? É O dia que você for dono da produtora é só de helicóptero, hein? Pois é, eu estou pensando um dia assim Então, você trouxe o VT Vamos ver então Murilo Conto, você Uma propaganda do Novo Dia do Agora é Tarde Com atores da Globo Vamos ver Para quem não sabe, o programa Agora é Tarde, a partir de abril, também será exibido às sextas-feiras E para comemorar essa conquista, nada mais justo do que fazer uma chamada de divulgação com as maiores estrelas do Brasil E elas nunca fariam isso de graça Então o objetivo hoje é forçá-las a falarem as palavras que eu preciso Para que depois eu consiga amontar a frase da chamada, que é Toda terça, quarta, quinta e sexta, à meia-noite, Agora é Tarde, com Danilo Gentili, na banda E para conseguir isso, eu tenho que ir no lugar onde todos os artistas estão reunidos Na festa de Feira Estampa, na casa do Wolf Maia Certo, cerrado, um rápido teste de conhecimento da emissora Qual o dia que é o paredão do BBB? Não é ideia, não me prega, não Que isso, cara Qual o nome do Luciano Huck, que ele ajuda pessoas pobres? Não sei, não sei, irmão A completa frase, o aché da Ivete Sangalo, aquela E aí, chupa O nível tá bom da festa Aqui é Wolf Maia Qual é o dia que é transmitido o paredão do BBB? Paredão do BBB Terça e domingo? Sei lá Não Terça, terça, certo O filme do D'Allen ganhou o Oscar agora, o último de roteiro De roteiro Ah, uma noite em Paris Não, não é uma Meia-noite Muito obrigado Prêmio do milho de ouro Fazer um rápido jogo, olha só Quando no futebol, quando é ponto, é gol No futebol americano, é touchdown E no basquete Eu nem sei no negócio de basquete, não Pô, cara, quando faz ponto, como é que chama isso? Pela sexta Parabéns, viu? Fui perfeito aqui Agora é tarde Oi? Agora é tarde Ok, temos uma Complete a música Então vou cantar a música do Falcão do Rápido Complete Porque é aquela É dia de feira Não importa a feira, sexta-feira Não importa a feira, a Muito bem Que dia foi ontem? 22 Dia da semana Dia da semana, quinta Quinta, muito bem Qual é o apresentador de televisão que tem HPV? Pô, que tem HPV, cara Danilo Gentili Pô, não vou falar isso Danilo Gentili, que você me falou Oi? Você me disse, Danilo Gentili Então quem é o apresentador que tem HPV? Ele disse que é o Danilo Gentili Ah, é o que dizem por aí Qual o site que tu gosta? Um site que tu gosta muito Fala ele inteiro Eu gosto do site da HPV www.hp.org.br Eu precisava do com, exatamente Eu quero que tu separe em sílabas a palavra consuetudinário Com Su Cara, essa palavra Su E Tu Di Na Uhul Li O Qual é o nome da parede? A parede imaginária que divide o público da ficção É tipo, é tipo assim Eu estudei muito pra fazer essa Quarta parede, uma coisa assim Oi? Quarta parede Uma Ator de verdade Eu falo o negócio, tu fala, tipo Cedo Tarde Tarde Depois Agora Ai, meu Deus Apresentador engraçado Danilo Gentili Certa resposta, Caio Castro Apresentador de talk show engraçado É, apresentador de talk show sem graça Não, era Danilo Gentili Rápido teste que eu tô fazendo A primeira palavra é soletrar Drenagem linfática D-R-E-N-A-G-E-N Exatamente Alvino, que dia é hoje? Dia da semana É um dos melhores dias, né, meu amigo? Seja feira É isso? Carolina Dickman, como é que você vai? Você tá boa? Me fala o teu site preferido inteiro www.globo.com Que bonito Qual é o canal que é conhecido como O Canal do Esporte? O Canal do Esporte É, Bandeirantes Exatamente Tudo bem? Como vai? Tá bom? Eu já te vi Acho que você faz muito bem Você tava com o pé na... Eu tava com o pé machucado Ah, tava Pô, ele assiste, cara Tu sabe o nome do programa? É, agora tá Cara, foi o primeiro, sabia? É muito legal isso Eu gosto muito do Danilo Fernanda Paslemi Oi? É ou não é? O que é? É ou não é? Não sei, tenho medo de responder A novela é um sucesso ou não é? É um sucesso Era só isso que eu queria Muito obrigado, parabéns É verdade que o povo transa muito aí? Que isso? Ah, vai, vai lá aí Agora É Tarde, agora é tarde Com o Danilo, gente Terça Quarta, quinta Seja feira Meia noite Na Bandeirantes É só conversando, os caras fazem A gente vai no papo, a gente leva tudo Aí sabe o que acontece? É, vem o Washington Liveto Vem o Nisango Anais Tem que pagar uma bolada pra esses caras fazerem uma propaganda Quanto você pagou pra eles? Nada Eu vou no papo Esse é Muriukou Ótimo trabalho, muito obrigado Muito obrigado Olha só, metade dos caras que falaram na matéria Assistiram o programa A gente bate recorde de audiência Uh, bate recorde da emissora Agora Eu vou receber aqui no palco uma das cantoras e compositoras mais importantes da música brasileira E não exagero nenhum meu dizer que é o maior nome da Black Music no Brasil Marcelo Menciud Opa Senhoras e senhores Sandra de Sá Você ainda quer beber alguma coisa? Uma água, um uísque, um suco de limão? Eu tenho alergia a limão Tem alergia a limão? Tenho, mas o uísque não tem não Ah, ô, então pode beber que tem uísque aí Caraca, botaram um monte Tá vendo? Eu falei que era só um gulinho É? Quer um limãozinho aí no uísque? Não? Até alergia a esse negócio É? Se você não colaborar comigo, eu tenho outro aqui, hein? Não, não, não Faça o que que você quer Não, só uma entrevista Então tá certo E da onde veio o trauma de limão? Você não comeu um pouquinho aqui, não? Nada? Da onde veio o trauma do limão? Fala pra mim Eu sempre odiei limão Eu sei que essa porra é psicológica Mas isso aqui Não, não Eu não vou pôr em você Isso aqui Não, não Não No limão, não No limão, não No limão, não Dá onde veio esse trauma de limão? Cara, eu sempre odiei limão Tinha uma prima minha Tem uma prima minha Ela chupava limão com sal Ainda botava sal E eu me arrepiava toda Odiava Aí um dia a gente foi pra praia de Paquetá Brincamos, brincamos E eu fiquei brincando de afogar a minha prima Aí afogava, afogava Ela falou Aguenta aí E aí sabe quando criança chega em casa Cansada da praia Que o corpo fica até meio assim Aham Vou dormir Aí dormi, caí no sono E como eu acordo? Ai Como? Ela esfregando de mão na minha cara Ah, tá explicado o trauma Pô, eu sinto o cheiro desse negócio Caramba Não, é horrível, horrível, horrível E ela esfregando Nem caipirinha Eu gosto de caipirinha de cachaça Sem limão, sem gelo e sem açúcar Ah, isso não parece bom, não? É uma diviça Posso entender Se a vida te der limão Você dá pro Zeca Pagodinho fazer a caipirinha dele Justamente eu troco por outra coisa Você troca por outra coisa Você tá com o projeto Baculejo Primeiro, o que significa essa palavra Baculejo E segundo, o que é o projeto? Baculejo Eu uso essa palavra pra tudo aquilo que eu não sei explicar Ótimo Quando eu não sei explicar Ah, é um Baculejo aí Até comida Faço uma mistura Um monte de comida Aquela coisa toda Que sobra na geladeira E eu fico E ouvindo som Muito som misturado Muita coisa Pra mim é tudo Tudo Baculejo Baculejo Comemoração Celebrando 30 anos de carreira Eu comecei 30 anos Comemorando com a África Natividade O que eu fiz realmente 30 anos em 2010 Eu sempre Até os 35 anos eu tô comemorando Eu sempre travo a língua É África Natividade É, é isso aqui Tá aí Tá aí Bonito Você fez isso pro projeto Na comemoração Na comemoração Na comemoração É, vai ser Eu vou lançar No dia que ele separei Eu vou lançar Vai demorar então, hein Vai demorar Ainda vou convidar Tiaguinho perto A galera toda Vamos lavar a roupa suja Antes de continuar Fala O Roger tava reclamando Que você já disse uma vez Que o traje é ruim Ah, eu fiquei putaça Com ele na época mesmo Até hoje eu falo isso É, quando ele começou Com aquelas paradas De eu vou invadir sua praia Não sei o que lá Naquela época A gente também era tudo Crianção Todo não sei o que Ele Pô, vai invadir a praia Do, sei o que O que eu tava É, eles ficaram nessa Você pensava que ele Não vai de minha praia Não vem com limão Pra cima de mim A primeira oportunidade Que eu tive que perguntar Eu falei, o traje é muito ruim E você continua com essa opinião? Não, não Hoje é maioria ali Eu tô aqui sozinho Ah, ah Eu perguntei Eu perguntei Por que eu compartilho Dessa sua opinião Ah, é Ó, ele que tá falando Eu tô me redimindo aqui legal Mas você chegou a mudar de ideia Ou continua na mesma Acho que é uma merda Não, não, não Ela era palhaçada mesmo É coisa de criança mesmo Se ela falar isso de novo Joga isso nela Segura aí Segura aí Pronto Pô, agora que eu vou pro cara É sacanagem Eu tenho outra aqui Mas sabe o que eu vou fazer Com esse aqui Eu vou jogar fora no lixo Ah, eu vou jogar fora no lixo Aí tá certo Aí tá certo Agora, pra relembrar essa época Que o que eu tava E eu lá Gostei Se você achou Se você acha que ele Faz isso com limão Você não viu o que ele faz com uma banana Ó, eu tô quietinho aqui na minha Não tô falando nada Não, não, não Isso faz tempo É do tempo que a gente era criança É isso aí O cara tava nascendo Eu já tenho tempo pra garante Foi, sabe Foi lá em Bedroque, né Caraca Você tava nem o sato do seu pai É, tá Roger e a Sandra entrar em algum concurso de cabelo É, cara Rola essa aí Vamos relembrar, então, o tempo que vocês eram criança Tem a Sandra de Sá no Chacrinha, cadê? É, é Caraca Essa música aí fez muito sucesso, não? Ó, que gatinha Olha, essa ideia é ótima Muito bom, muito bom Agora, aqueles bailarinos ali Eram seus ou do Chacrinha? Que eles estavam meio perdidão lá É, é, eram meus Mas eles foi, eu acho que eles iam um pouco no Chacrinha Eles eram da aeronáutica, cara Ah, é? Eles eram muito aerossajosos Eles caíram de paraquedas ali, então Altamente Altamente de paraquedas Aí, você chegava no Chacrinha e ficava meio Eu falava, olha aí Atenção, galera Quem será? Só que tinha um velho com uma colher de pau Ah, é As chacretas tudo bem, mas o negócio era o... Agora você pegou uma coisa que eu quero te perguntar Surgiu agora essa pergunta Sei lá, se eu falasse com latino Todo mundo pergunta Você pega suas dançarinas e tal? Você pegava algum desses dançarinos lá? Não, nunca, nunca Nunca peguei Nunca peguei ninguém assim que trabalhasse comigo, não Ah, é? É, dá muito trabalho Muito trabalho Dá mais trabalho ainda Dá mais trabalho ainda Eu sei que você mudou de nome Mudou o nome não Acrescentou o D faz tempo Ah, inclusive ela era Sandra Sá ainda Era outra pessoa Agora é outra pessoa Agora é outra coisa Carimbou, carimbou E eu fiquei morrendo de medo de falar errado Porque eu não sei se é Sandra Sá, Sandra Dessá É Sandra Dessá É, mas é geral, cara Meu nome é Sandra Cristina Federico Dessá Então o D é o que eu falo O D é meu, eu ponho e tiro Você ponho dentro do que eu quiser Do jeito que eu quiser E Sandra Sá, Sandra Dessá É tudo eu Bacana Eu sei uma coisa que você Você pode ter mudado o nome Mas você não mudou Que você sempre foi flamenguista fanática, né? Graças a Deus Você tem coleção de coisa do Flamengo, é? Cara, uma vez minha mãe ficou putaça comigo Que eu comprei uma lata de extrato de tomate Ah, de susto Já vai, eu comprei Não, você não é assim Ah, perfeito Eu comprei uma lata de massa de tomate E não queria usar de jeito nenhum Pra não estragar a coisa Por quê? Pra não estragar a lata que era do Flamengo A lata era do Flamengo Tinha a roda do Flamengo e tudo E aí acabou que estragou o negócio lá Mas tirei, lavei direitinho e tá lá Olha, eu sabendo já que você é uma flamenguista fanática Eu tenho uma coisa pra você aqui O que você trouxe do Flamengo? Não, um presentinho aqui, ó Pra você Já vi que vem coisa aí Não, é de verdade mesmo É de coração, tá bom? Eu quero ver, cara Pode abrir, é de coração É uma coisa bem de casa de flamenguista É, bem de você, né? É, verdade O que é isso aqui, cara? Sei lá, se tem, se tem aqui É uma moderna capa de bujão de gás do Flamengo Aí Gostou? Lógico Lê em casa, Lê em casa, é gás, é gás da rua Agora vai ter gás Vou comprar um bujão de gás Só pra colocar? Verdade? Só pra colocar hoje Eu tô feliz Alô, gente, aí em casa Cadê o dia que eu tô? Pode comprar o bujão aqui Que já tem a paradinha Já tem o baculejo aqui do bujão E eu sei Eu sabia que você ia gostar Porque o seu filho diz que você adora cozinhar, verdade? Muito É? Que você inventa a receita maluca Eu gosto de inventar esse negócio Às vezes eu canso um pouco Às vezes eu fico em casa pensando Gente, tudo que já tem aí Já comi Bife a cavalo, bife a não sei o que Já comi frango, não sei o que, feijão Aí de vez em quando tem que fazer uns baculejos diferentes em casa Que é baculejo também É isso aí Você faz comida com tudo Menos com limão Acredito eu Não, limão não Porra! É que é igual de limão não dá não Não, não, não Eu tiro Eu te vou já pra lá Tá bom Pode deixar Pode deixar Esse negócio de ficar fazendo baculejo E ficar misturando um monte de comida É porque você é uma cozinheira criativa Ou é larica? As duas coisas As duas coisas? É Começou Começou com a larica Aí eu comecei a perceber que a parada era legal E comecei a fazer Tem um VT de você com Cazuza aqui Cadê? Tá aqui, cadê? Essa cena é histórica, não? É Vamos pedir piedade Senhor piedade Lhes agradece um pouco de coragem É Pô, legal Muito bom, muito bom Muito bom Você também fez parceria com o Tim Maia já, não? Já Cara, eu já fiz parceria Cara, eu já fiz parceria com, acho que com todo mundo Só não fiz com frágil ainda Só não fez com frágil, né? E olha, foi a melhor coisa que você fez na sua carreira Fez agora, né? Já rolou todo mundo Ainda tem muita coisa pra rolar aí, se Deus quiser A gente falou aqui que você adora cozinhar E recebeu informações que você adora passar roupa também Passo roupa Você gosta? É com gosto ou é pra obrigação? Não, com gosto, com gosto Eu adoro passar roupa Eu passo a minha roupa É... É... É aqui, eu que passei minha roupa Eu que passei a roupa Tá bem passadinha, hein? Aí eu passo bem pra caraca Você não tá passada não Você tá no ponto, tá? Olha, é o seguinte Eu, Santa de Sá 5.6 Turbinado Com atração nas quatro rodas E step zerado Opa, step zerado? Step zerado Step zerado O step tá zeradinho Step zerado Você tem de estrear, não? Tô pensando De vez em quando dou uma estreada mais boa Aí acaba a sessão e começa o outro Você tem mania de... Você sabe que pessoa curiosa é essa que odeia limão Mas adora passar roupa Eu adoro Toda mulher do mundo chuparia um limão pra não ter que passar roupa Não Não, não, não Eu prefiro passar roupa Você sabe, é... Enfim, já que você gosta de passar roupa Eu pensei se você não... Talvez você pudesse me ajudar Que saindo daqui eu tenho um compromisso Você não quer passar a roupa que eu vou na festa? Legal, tá aqui o ferro Olha, só que esse ferro aqui é meio... Pô, cara, esse ferro aqui... Ah, mas você gosta... Não tô mais acostumado a passar com isso aqui, não É essa roupa aqui que eu vou usar já já Linda! Gostou? Ai, vai ligar mesmo? Se for ligar de verdade, eu passo mesmo Pode? Eu vou ligar aqui E o cara cheio de apetrecha, né? Não, eu vou ligar aqui É... A gente volta já já Enquanto... Enquanto o Sandra de Sá passa a minha roupa, tá bom? Vem cá, mas tu paga bem essa parada aí É... Eu pago em limão Não saia daí Daqui a pouco tem o Jornal do Futuro Sandra de Sá e muito mais No melhor programa de entrevistas da televisão brasileira De Frente com o Danilo Bom, só quero continuar o programa Lembrando uma coisa muito importante O Agora É Tarde Ganhou o troféu imprensa! E agora as notícias que você nunca viu Porque ainda não aconteceram No Jornal do Futuro Boa noite Boa noite Cicloativista atropela e mata o último panda e deixa o pessoal ecologista sem saber o que fazer Historiadores revelam que Sarney na verdade era Ivo Holanda A pegadinha seria de maior duração da história do mundo Bandeira do Brasil resolve mudar os dizeres de ordem e progresso para nós capota mas num breca Kassab assina decreto que obriga vagabundo a respeitar o doente Está começando agora o Jornal do Futuro E hoje é 21 de março de 2040 Trânsito A partir da próxima segunda-feira entra em vigor em São Paulo o rodízio de humanos Pessoas de RG com final 2 e 7 não poderão sair de casa entre 8 da manhã e 8 da noite E quem desrespeitar a lei será punido com aumento na conta de oxigênio Política E termina amanhã o julgamento do mensalão É suposto mensalão É verdade Suposto mensalão O caso que aconteceu no começo do século só foi julgado agora Perguntado se estavam apreensivos com o resultado do julgamento Os réus recusaram a entrar em contato através do médium Crime Dom Piovani é suspeito de ordenar chacina de paparazzi Ele que comanda a famigerada máfia do Leblon Teria ordenado um massacre para atender um pedido da mãe Segundo Dom Piovani A família tem que estar acima de tudo Vamos agora para a previsão do tempo Boa noite, Léo Boa noite, Danilo A previsão do tempo de hoje é de muito sol Até 50 graus no deserto de Brasília Já na região mais fria do país, Recife Pancadas de neve atingirão a terra Cadê Recife? Atingirão a cidade durante o dia inteiro Se você mora em São Paulo, previna-se Use um capacete Afinal de contas, o meteorito irá atingir a região pela parte da tarde Provavelmente Cuidado Mas se você gosta de uma boa praia Um leve tsunami irá entrar na região da Pampulha Na Praia da Pampulha, em Belo Horizonte Enchendo a sua casa de água E seu fim de semana de alegria Voltarei com mais informações a qualquer momento, Danilo Fazer uma matéria de verdade, um negócio jornalístico E essa foi mais uma edição do Jornal do Futuro Voltamos a qualquer instante com mais informações Boa noite Boa noite Do futuro para o presente Isso é importante O Grupo Bandeirantes lança essa semana Uma grande campanha contra a violência no trânsito Provocada pelo consumo irresponsável de álcool A ideia é arrecadar 1 milhão e 300 mil assinaturas É o que precisa Para um projeto de lei de iniciativa popular É uma petição para mudar E tornar menos permissiva A chamada lei seca É a campanha Não foi acidente No Jornal Metro Até o fim dessa semana Terá uma ficha Para a população arrecadar assinaturas E entregar preenchida Para os promotores Que distribuem o jornal Não é? Ou você pode Preencher isso aqui E enviar pelo correio A adesão também pode ser feita online Através do portal da Bande Bande.com.br Tá bom? Isso é muito importante lembrar Não é? É, e falando na campanha Eu acho que eu fiz um vídeo Que fala um pouco disso também Você acha Como é que é? Você acha que fez um vídeo? Eu acho que eu fiz Se eu me lembro bem Eu fiz Ah é? Entendeu? Mas é uma dúvida que eu estou ainda Mas eu estou num momento De utilidade pública Exatamente Por isso que eu me intrometi Porque eu acho que eu fiz um vídeo De utilidade pública também Isso é importante Você tem alguma coisa aí? Cara, é uma poesia em forma de VT Eu trouxe para vocês verem Tá no ponto? Tá no ponto? Vamos ver então Cadê? Estou ansioso para ver Cara, o que você está fazendo? Você quer me comer? Logo a mim? O seu melhor amigo? Lembra da nossa história? Eu acho que sim Eu acho que sim O que é o meu amor? O que é o seu amigo, cara? Meu Deus, estou me juntando! Drogas podem causar alucinações e destruir a sua vida. Não use esta merda. Que merda é essa? Eu não lembrava que era isso. Mas é muito legal, não é? Deve ser? O que é? Cara, isso aí é uma alucinação de drogas pesadas. Quando se usa, você acaba fazendo um vídeo assim. É uma campanha sobre droga? Eu acho que é. Contra ou a favor? Acho que é a favor. Não, contra. Agora é estar de volta já já com Sandra de Sá cantando aqui. A merda era eu, meu VT? Eu fiquei merda. Não sei, não sei. A vontade entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar. Vamos nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Até o sol raiar. Já já o programa estará disponível no site oficial. Siga-nos no Twitter. Participe aqui da nossa plateia. Manda uma tweetada para plateia. Arroba aet. E vocês perceberam que, gente, eu tô passada. Quem me passou foi ela. Marcelo Menciud. Nossa. Sandra de Sá. Pessoas falam com a boca, tronco, membros, alma. É ou não é em relação a cada qual com o seu cada qual. Pessoas dançando lembram fogos de artifício. E a parada é dissolver a solidão. Preste atenção. Pessoas falam com a boca, tronco, membros, alma. É ou não é em relação a cada qual com o seu cada qual. Pessoas dançando lembram fogos de artifício. E a parada é dissolver a solidão. Defeitos e virtudes dormem no mesmo berço. Estão nas vozes que a gente não crê. Cada qual com o seu cada qual. E muito respeito pra liberar geral. E a parada é absorver a solidão. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Sacou? Dá pra ir juntinho? Vamos fazer mais uma que eu quero ver o povo cantar. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Legal. Encarar as felicidades de todos os jeitos. Incendiando os neurônios com emoção, explosão, sensação e severidade. S, colônio com essência do arco-íris. E a parada é dissolver a solidão. Seguinte. Encarar as felicidades de todos os jeitos. Incendiando os neurônios com emoção, explosão e sensação e liberdade. S, colônio com essência do arco-íris. E a parada é dissolver a solidão. Defeitos e virtudes dão com o mesmo verso. Estão nas vozes que a gente não crê. Cada qual o seu, cada qual. E muito respeito pra liberar geral. E a parada é absorver. Diga lá. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Agora é do finalzinho. Como é que é, hein? Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Bora lá. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Todo mundo aqui, aqui. Bagulho doido, bagulho sério. Dá melhor qualidade, bora, reflete. Geral, geral.